Quase todos os desenhos são para crianças, mas isso não impede os criadores de fazerem uma piadinha no desenho, fazendo com que apenas o pessoal mais velho entenda e acaba deixando umas cenas nos desenhos que fazem sentido apenas pro pessoal mais velho. Então, já deixa o seu like. Tranquilão? De boa então. Bora pro vídeo. No episódio 9, os pais de Marco dão uma de turista, e em uma cena eles encontram um cara na rua, que está com um roupão, e do nada ele tira esse roupão e os pais de Marco começam a tirar foto. Isso é bem estranho, porque dá a entender que o cara tá pelado ali. Mas esse cara também faz referência ao vendedor que tem no jogo Resident Evil 4. Episódio Milberdade tem um monte de acontecimentos bem estranhos. Começando pelo título Milberdade, que faz uma paródia à puberdade, uma fase dos adolescentes. E no episódio, a Star começa a agir estranho por causa da milberdade. E como ela não é humana, os efeitos são um pouco diferentes. Mas o legal mesmo é que essa fase faz com que a Star fique interessada por garotos. E chegando na escola, ela fica totalmente obcecada por eles. E o jeito que mostraram isso no episódio foi bem estranho, mas ao mesmo tempo bem legal e interessante. Ela ficando até em outra forma por causa da milberdade. Continuando no episódio Milberdade, acontece uma cena meio suspeita. Marco estava pela escola procurando o livro de magia. E quando ele achou ele, estava junto com a amiga dele. E ela faz uma proposta meio estranha, com um tom de voz diferente. Ela fala, agora que você tem seu livro, vamos fazer magia. Bom, agora que você tem seu livro, vamos fazer magia com isso. Na dublagem brasileira não ficou assim. Então, pra vocês perceberem, vão ter que ver o episódio em inglês. E agora, uma cena que se você tem mente poluída, você vai entender logo de cara. No episódio Elfotopia, a Star e seus amigos vão para o mundo das fadas. E até o final do episódio, um dos amigos do Marco vai se casar com uma fadinha. E na cerimônia de casamento tem um bolo. E no bolo tem dois bonecos. Sabe aqueles de casal? E depois que dá tudo errado, o menino pega um dos bonecos e joga fora. E o outro boneco, da fada, ele diz que vai guardar pra mais tarde. E pegou meio estranho isso, se você ver a cara dele. Episódio 2 da primeira temporada tem uma cena da Star lutando contra os monstros. E ela acaba soltando um feitiço de cacho de abelha, que ataca os monstros. Enquanto todos os monstros estão sofrendo, tem um monstro de flor, que parece estar gostando das picadas das abelhas, né? Já que ele é uma flor. Episódio Braço Monstro. Depois de um feitiço que deu errado, o Marco vai dormir. E acorda com um braço monstro, em forma de tentáculos. Isso é bem estranho. E vocês já devem saber com o que isso se parece, né? Nem preciso falar mais nada. Episódio Férias da Família Dias tem uma cena bem embaraçosa. Onde os pais de Marco estão em uma poça de lama peladas. E até pergunta se o pai da Star não quer participar. Falando neles, eles são os personagens que mais tem cenas picantes nos desenhos. Como a que tem no episódio Tempestade no Castelo. E também no mesmo episódio Férias da Família Dias. Que olhem só, nem preciso falar nada, né? Só olhem para a cara do Sr. Dias. Porque os seus pais de fato são realmente cool. Cool? Cool. Gostaram no vídeo? Espero que sim. Não esqueça de deixar seu like e o comentário, que isso me ajuda muito. Então valeu e fui. E aí Tchau Tchau